A estreia do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa se tornou um sucesso no Brasil e no mundo. No entanto, hoje nós vamos mostrar pra vocês o Homem-Aranha da vida real, que trabalha nas ruas do Alcântara e São Montal, e busca levar pra sua casa o sustento para os seus seis filhos. Oi gente, bom dia! É que eu inventei essa maneira de colocar essa roupa na minha mente, porque eu tenho seis filhos pequenos, e eu preciso sustentar eles. Mas, até então, eu estou desempregado e preciso de ajuda. Moro na comunidade, mas estou aqui honestamente. Amém? Que peço ajuda a todos, que puderem me ajudar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe a todos e a família de todos. Amém?